Fala galera, beleza? Eu vou tá aqui explicando sobre esse evento que teve aqui no sábado E eu tô aqui nele, que pra quem não sabe esse evento que é do Marshmallow, um DJ americano se eu não me engano Que é aquele lá que tem a cabeça, que é tipo um capacete, que é igual esse meu machado aí Que tem a boquinha e os dois olhos de X É o seguinte, a Epic, eu não entendi muito bem, mas a Epic, ela quis, assim, eu tô criando teorias, tá bom? Não sei se é verdade É, quis, o que? Distrair os jogadores que estavam focados no, ai caramba, vamos falar No, pra quem joga aí forte, no Capitão de, não, não é Capitão É no cara de gelo lá e no, é no rei de gelo e no rei de fogo Aí, eu tava pensando Quando Eu falei assim Bem na hora que Eu tava descendo, né, nessa hora que, assim, eu não tô jogando agora Porque eu tô explicando isso pra vocês, tá E, assim, eu tava, eu falei assim, ah Eu, essa festa aqui não tá acontecendo à toa Deve tá acontecendo alguma coisa Só que eu tô aqui na festa, né, eu não vou querer perder Vou ficar aqui mesmo Aí eu fiquei aqui, pá Aí, no domingo eu acessei um vídeo, né E, aí eu vi que tava, que muitos, muitas pessoas, assim, que se interessaram Saíram da festa e foram até o Pico Gelado Que é do outro lado do mapa E, assim, eles viram que lá tinha, tava tendo um negócio roxo Numa passagem secreta Aí, eles Falaram assim, ah, deve ter alguma coisa Mas é isso, galera É basicamente isso Não tem muito mais o que ficar falando E, aí Eu vou deixar aí a música do evento pra vocês E é nóis Falaram assim, ah, deve ter alguma coisa 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 Vamos lá. 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 Tchau. Então galera, por favor, deixe aquele like, daquele tapas no like, estoura o like de gostei, e assim, eu vou deixar a meta aí de like 30, vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, favoritem o vídeo, e... Ative as notificações, e se vocês não forem inscritos, se inscrevam aí, e é nóis. Tchau.